CAPÍTULO IV Betam fez o melhor que pôde para não deixar que ninguém, além de Nicholas, percebesse quanto ela for afetada pelas mudanças ocorridas desde a morte de seu padrasto. Ainda não havia recebido a resposta de seu pedido para voltar para Polidus, mas achava que, qualquer que fosse a decisão final de Nicholas com relação a seu futuro, eles voltariam para a ilha, pelo menos por algum tempo, até que tudo estivesse arranjado. Taquiz estava extremamente excitado com toda a situação. Subitamente seu horizonte havia se alargado mais do que imaginar em seus sonhos mais loucos, e ele não podia ser culpado por aproveitar isso ao máximo. Parecia não notar que Betam correspondia menos do que habitualmente a seu entusiasmo, provavelmente porque agora eles dependiam menos da companhia um do outro e estavam mais distantes. Com um taquiz absorvido pelas novidades, Theo tratou de monopolizar Betam. Algumas manhãs depois que eles haviam chegado, foi ele quem deu a ideia de fazerem um passeio. E pareceu surpreso quando Betam, levando a sério a sua pergunta sobre onde iriam, sugeriu Camiros. Evidentemente Theo esperava que a escolha ficasse a seu cargo. A ingenuidade de Betam era estranha para ele, assim como a sofisticação de Theo para ela. Quando consultada, pensou rapidamente nos nomes dos lugares de que já ouvirá falar em Rhodes e se lembrou de Camiros. E nem lhe passou pela cabeça que Theo tinha feito a pergunta por pura delicadeza. Ruínas, perguntou Theo. Papa falava muito sobre essa cidade e eu sempre tive vontade de conhecê-la. Betam fitou o incerta, não compreendendo a expressão de descontentamento do rapaz. Isto é, se você não se importar, Theo. Contanto que você vá comigo, eu realmente não importo com o lugar, disse ele. Quando se juntaram ao resto da família para tomar o café da manhã e Nicolas ficou sabendo sobre o passeio, os planos de Theo foram modificados. Vocês vão levar taquiz, não é? Nicolas colocou isso como um fato indiscutível, não como uma pergunta. Beta não teve dúvidas de que ele queria dizer que não seria permitido que ela e Theo fizessem aquele passeio sozinhos. Tia Alexia não pode ir com você, porque vou levá-la para visitar uma velha amiga. Tia Ellen e tio Gregory têm outros planos, assim tem que ser taquiz. Não sei por que alguém precisa ir, objetou Beta, aborrecida. Não preciso que ninguém nos acompanhe numa visita às ruínas, Nicolas. Eu não sou um bebê. Beton ouviu um leve suspiro de Tia Alexia e ficou irritada, mas Nicolas foi tão inflexível quanto ela esperava que ele fosse. Se você fosse um bebê, eu ficaria menos preocupado. Mas como você mesma diz, não é um bebê. E Theo já goza de uma certa reputação entre as jovens bonitas. Se as famílias dessas jovens não se preocupam com a reputação delas, eu não tenho nada com isso. Mas você está sob os meus cuidados, e levando taquiz, estará impedindo que possa surgir qualquer boato a seu respeito. Beta achava que Tia Alexia estava de acordo com a decisão de Nicolas, mas era difícil saber com quem Normina Mendiz concordaria. Tia Ellen e o marido nem sonhariam em manifestar uma opinião. Beta não compreendeu também a sua própria reação. Sentia-se ressentida pela interferência de Nicolas, pela restrição à sua liberdade de escolha, mas ao mesmo tempo, isso lhe dava uma curiosa satisfação. Nós já conversamos sobre tudo isso, Beta lembrou a Nicolas. Ele não levantar o tom de voz uma única vez, mas era inabalável em sua decisão. Mesmo assim, Beta não conseguiu evitar uma última tentativa. Nós vamos a Camiros, disse ela. Papa falou que esse é um lugar que atrai muitos turistas, haverá muitas pessoas por lá. Mesmo assim, taquiz irá com vocês, insistiu Nicolas calmamente. Lembro que você disse que os dois haviam descoberto um templo em Apolidus, portanto os dois se interessam por arqueologia, certo, taquiz? Taquiz concordou, embora deixasse claro que não estava satisfeito com a perspectiva de bancar a dama de companhia. Ótimo! Tenho certeza de que vocês aproveitarão o passeio. Visitar ruínas com uma babá ao lado não era o que eu tinha em mente, resmungou Théo. Tenho certeza de que não era, mesmo, concordou Nicolas. E por saber exatamente o que você tinha em mente é que taquiz vai com vocês. E se Beta escolheu Camiros, é porque quer ir para lá, portanto estou certo de que você não vai querer mudar os planos e desapontá-la, Théo. Percebendo-se derrotado, Théo pediu desculpas. Mas, ao se levantar da mesa, sorriu maliciosamente para o irmão. Você está tão certo de que ela ficaria desapontada? Perguntou ele. Virando-se rapidamente para Nicolas, Betan viu que ele comprimiu os lábios antes de responder, friamente. Talvez não. Mas eu tenho pontos de vista menos liberais do que os seus, Théo, e por acaso sou o tutor de Betan, o que talvez seja uma sorte para ela. Por sugestão de Théo, eles levaram uma cesta de piquenique. Quando saíram, Betan estava começando a se sentir animada com o passeio, ansiosa pelo que iam ver. O brilho dos olhos de Théo indicava que ele tinha recuperado bom humor, resolvendo aproveitar ao máximo o passeio. Taquiz parecia conformado. Ao contrário de Betan, ele aprenderá a não discutir com o seu tutor. Quando Théo colocou a cesta de piquenique ao lado do garoto, no banco traseiro do automóvel, cutucou-lhe as costas e piscou um olho. Tenha calma, primo. Disse-lhe, sentando no banco do motorista. Sorriu então para Betan e ligou o motor do automóvel. Nós temos que passar em um lugar no caminho, mas não vai demorar muito. Betan achou familiar o caminho que estavam percorrendo e, quando Théo estacionou, percebeu que haviam chegado à casa de Heracles. Ele desceu, murmurou algumas desculpas antes de se afastar e voltou alguns momentos depois, parecendo muito satisfeito consigo mesmo. Abrindo a porta traseira do carro, olhou para Taquiz. Conversei com Sophie, disse-lhe. Ela falou que Heracles vai levar os garotos para assistirem a um jogo de futebol mais tarde. Você não prefere assistir ao futebol em vez de ir para Camiros, Taquiz? Betan virou-se rapidamente e notou uma expressão de rebeldia no rosto de Taquiz. Taquiz! Ele encolheu os ombros e ela apelou para Théo, embora não tivesse esperanças. Théo, não podemos fazer isso, não quando. Ora! Ele fez um gesto de indiferença, rindo enquanto se afastava para que Taquiz saísse do carro. Cada um dedicado aos próprios prazeres. Prima! Sei que Heracles ficará encantado em levá-lo para assistir ao futebol, e não preciso perguntar a Taquiz o que ele prefere fazer. Futebol! Exclamou eufórico o garoto, evitando olhar para Betan quando desceu do carro. Taquiz sabia muito bem por que Nicolás tinha mandado que ele os acompanhasse, mas naquele momento parecia disposto a correr o risco de desafiá-lo para ir ao futebol com Heracles. No íntimo, Betan não conseguia culpá-lo. Mas sabia quanto Nicolás ia ficar furioso caso soubesse que for enganado, e tinha a sensação de que era muito provável que ele viesse a descobrir. Nicolás vai ficar furioso, Théo, disse Betan, mas ele riu, acenando para Taquiz antes de ligar o motor do automóvel. Só se ele descobrir. Não se preocupe. Temos o dia inteiro para nós, na volta, pegaremos Taquiz. Ninguém vai desconfiar. Embora não estivesse tranquila, Betan recostou-se no banco. Não era tão ingênuo a ponto de supor que Théo se livrara da companhia de Taquiz simplesmente porque estava ressentido com uma ordem de Nicolás. Tinha pouca experiência com os homens, mas não havia dúvidas sobre o que Théo tinha em mente, seu sorriso satisfeito falava por si só quando tomaram a estrada para Camiros. Para chegar à cidade em ruínas, era preciso fazer uma boa caminhada a pé. Estavam subindo uma ladeira quando Théo se queixou. Há tantas maneiras melhores de se passar um dia agradável. Passou, então, a cesta de piquenique para outra mão. Eu sempre tive vontade de vir aqui. Betan sorriu para ele. E não é possível que você já esteja cansado, Théo. Ele não respondeu. Subiram para olhar as ruínas da cidade de Camiros. Betan achava inacreditável que pudessem estar diante de uma cidade que existia há mais de dois mil anos. Havia um mercado e templos para os vários deuses, embora as paredes da maior parte das construções estivessem com pouco mais de meio metro de altura. A rua principal, de pedras largas, terminava num templo em ruínas, com pouco mais de seis colunas. Era um lugar muito tranquilo e Betan fechou os olhos por um momento para ouvir melhor o suave gemido do vento nos pinheiros e o canto dos pássaros. O leve murmúrio das outras vozes era tão distante que não perturbava. Sentiu-se agradavelmente relaxada. Estava feliz por ter persuadido Théo a levá-la até Camiros e sorriu quando abriu os olhos e fixou-os mais uma vez nas seis colunas que coroavam o alto da colina. Havia alguém entre elas, um homem alto e curiosamente familiar. Com um sobressalto, ela se lembrou de tê-lo visto antes. Era o homem que, no Cais, no dia de sua chegada, parecia ter ficado observando-a Betan deu um gemido involuntário, pois ele ainda lhe parecia vagamente familiar, embora não conseguisse saber de onde o conhecia. Théo virou-se rapidamente quando ouviu o seu gemido, mas o homem desapareceu num instante. Era curioso como aquela figura lhe parecia familiar, embora Betan pudesse jurar que nunca o tinha visto antes daquela primeira vez no Cais. — Betan? Théo pegou sua mão e ela virou-se rapidamente e sorriu para ele. — O que aconteceu? — Ela olhou mais uma vez para o topo da colina, depois meneou a cabeça, convencida de que era uma mera coincidência. Ou talvez o homem fosse mesmo um membro da colônia de artistas de Apolidus, o que justificaria o fato de ele lhe ser familiar. Fosse o que fosse, não tinha importância. Eles não estavam sozinhos na antiga cidade, apesar de toda aquela paz e tranquilidade. Théo ainda afitava com curiosidade e ela se apressou em explicar o que havia acontecido. — Por um momento eu vi alguém parado ali, no topo da colina, foi só isso. — Era alguém que você conhece? — Não, mas ele me assustou. — Oh, entendo. Théo riu e segurou-a pelo braço ao descerem os degraus. — Você está imaginando aparições dos deuses antigos. — Bem, cuidado, priminha. Você sabe como eles agiam com as mulheres bonitas. Théo deslizou a mão pelo braço dela e envolveu seus dedos num aperto firme. — Se você tivesse deixado que eu a levasse para uma praia calma qualquer, onde poderíamos ficar sozinhos em vez de corrermos o risco constante de sermos perturbados pelos turistas, você nem teria sonhado em ser raptada pelos deuses. — Estou muito bem aqui. — Obrigada, disse ela, sorrindo. — Camiros é exatamente como o Papa dizia e eu estou contente por ter vindo. — Além disso, não consigo imaginar um lugar mais romântico para o nosso piquenique. Você consegue? — Facilmente. Théo olhou para um casal que caminhava por ali, por um momento, sua semelhança com Nicholas, sobretudo quando erguia as sobrancelhas ao desaprovar alguma coisa, foi vagamente desanimadora para Beta. Ele se sentou encostando numa pedra e acrescentou. — Este é o lugar favorito dos turistas, Beta. — Vamos estar cercados por eles o tempo todo. — Bem, eu não me importo. Beta começou a tirar o almoço da cesta e Théo não fez o menor esforço para ajudá-la. Depois de preparar tudo, examinou-o disfarçadamente. Apesar de sua professada liberalidade, Théo Meandis era bastante conservador quando lhe convinha. Beta sorriu. — Estou muito grata por você ter me trazido aqui, Théo. — De verdade. — Até que ponto você está agradecida, Beta? — Perguntou ele, depois de fitá-la por um momento, em silêncio. Beta começou a mexer na cesta novamente, preferindo que ele não visse que tinha enrubecido. — Vamos comer? — Sugeriu e Théo riu. O almoço ajudou Théo a recuperar o bom humor. Com um sorriso satisfeito nos lábios, ele observava Beta acabar de arrumar a cesta de — Piquenique. — Você é muito bonita — murmurou ele, pegando uma mecha de cabelos de Beta. — Sua mãe era tão bonita quanto você? — Foi por isso que Pavlos se casou novamente? — Por que sua mãe era irresistível? — Em vista do que Nicolas lhe contará sobre as confusões matrimoniais de seu padrasto, aquele era um assunto que Beta preferia evitar. — Eu não saberia dizer. — Quem sabe por que uma pessoa se casa com... — Outra? — Muito profundo — brincou Théo, ainda sorrindo, e mais uma vez deixou que uma mecha de cabelos dela corresse por entre seus dedos. — Ela era tão bonita quanto você, Beta. Beta puxou os cabelos da mão dele e fechou a tampa da cesta. Seu coração batia violentamente e ela não escolheu as palavras quando respondeu. — Nicolas diz que não. — É mesmo? Théo arregalou os olhos por um momento. — Ele também conheceu a sua mãe? Ainda de joelhos, Beta pôs a cesta de lado. O assunto a perturbava muito. — Não, mas ele viu o retrato que meu pai, meu verdadeiro pai, pintou de minha mãe. — Você é uma mulher misteriosa, não é? Perguntou Théo. A garota que veio do nada. Beta levantou-se. Percebeu o tom levemente gozador da voz de Théo e, como sempre, não queria falar sobre a sua vida antes de sua mãe se casar com Pavlos. Na verdade, não sabia quase nada e não se preocupava em tentar lembrar, embora lhe desagradasse admitir isso, naquelas circunstâncias. — Não acho que eu seja tão misteriosa, disse-lhe, alisando o vestido e tentando parecer casual. — Eu sou inglesa ou galesa. O sobrenome de minha mãe era Mega e sei que é típico do país de Gales. — E o seu pai? Betam puxou os cabelos para trás e comprimiu os lábios quando olhou para as colunas do templo, decidida a mudar de assunto. — Eu não me lembro dele, respondeu. — Apressou-se em continuar, antes que ele fizesse algum comentário. — Eu gostaria de ir até o topo da colina, Théo. — Quer ir comigo? — Não. Théo continuou recostado e fitou-a, deixando claro que esperava que ela se deixasse guiar pelos seus sentimentos. Como se quisesse testar a reação de Betam, estendeu a mão e sorriu, com os olhos sedutoramente convidativos. — Venha sentar-se a meu lado, Betam. Théo parecia seguro de que ela aceitaria. Mas algo no sorriso dele provocou-lhe um arrepio na espinha e ela negou com a cabeça, instintivamente. Desviou da mão dele, que tentava alcançar seu pulso, e deu alguns passos. — Descanse se quiser, mas eu vou até o topo da colina. — Betam. Betam não se preocupou com a insistência e subiu diretamente para o topo da colina, notando que a cor do Egeu mudava quanto mais ele se distanciava da praia. Era um mar maravilhoso e que parecia sempre ter feito parte de sua vida. Estava tão absorta que, quando ouviu o som de passos atrás de si, assustou-se. Pensou num homem que vira parado entre as colunas e virou-se rapidamente, perdendo o equilíbrio. E, sem conseguir se segurar, rolou pela ladeira até parar de encontro a uma coluna, três ou quatro metros abaixo, sem fôlego. — Betam. Só quando ouviu o grito de Tel, ela soube que era um dele os passos que ouvirá. Continuou deitada, imóvel, sentindo um pouco de tontura e dor no lado esquerdo. Tel aproximou-se rapidamente e ajoelhou-se ao seu lado. — Betam, você se machucou? Ela negou com a cabeça, sem tentar se levantar. Mas mesmo de onde estava, avistou outra pessoa se aproximando apressadamente. — Mico! Murmurou, sem ter certeza de que ele a ouviria. Tel virou-se rapidamente. — Meu Deus! Exclamou ele enquanto se levantava. Nícolas aproximou-se e ajoelhou-se ao lado dela, exatamente como Tel fizera. — O que aconteceu? Perguntou ao irmão, embora com a atenção concentrada em Betam. — Ela caiu lá de cima, explicou Tel. — Seu tom era defensivo, como se já soubesse que seria responsabilizado pelo acidente. — Alguma coisa ou alguém a assustou, não sei dizer. — Você não, Nícolas fitou-o por cima do ombro. — Não, droga, eu não fiz nada. — Protestou Tel, furioso, mas Nícolas não pediu desculpas. — Quando Nícolas se voltou para Betam novamente, ela notou que ele realmente estava muito furioso. — Você podia ter quebrado o pescoço. Betam tentou sentar-se, mas prendeu a respiração quando ele a segurou pelos ombros e forçou-a a se deitar novamente. — Fique parada por mais um momento, até que eu possa verificar se você está machucada. — Está sentindo dor em alguma parte do corpo? Betam ignorou a dor que sentia e negou com a cabeça automaticamente. Não esperava que Nícolas acreditasse nela e não se espantou quando ele começou a apalpá-la. Suas pernas e braços não estavam feridos, mas quando ele pressionou suas costelas ela deu um grito. — Aqui dói? — Nícolas apalpou-a cuidadosamente e Betam mordeu o lábio sem dizer nada. — Está doendo muito? — Eu estou bem, Nícolas, sinceramente. — Eu não me machuquei. Nícolas não parecia estar acreditando nela, pois continuou apalpando-a por mais alguns segundos, até ficar convencido. — Você consegue respirar sem sentir dor? Perguntou ele. Betam aqueceu, com um leve sorriso nos lábios. — Você também é médico, além de advogado? Perguntou ela e percebeu o quanto sua voz soava fraca. Ignorando a pergunta, Nícolas passou-lhe o braço por baixo das costas e ajudou-a a sentar-se. Betam sentiu-se melhor assim, mas o contato com o braço musculoso e o corpo quente de Nícolas começou a perturbá-la. Ele estendeu o braço livre e mais uma vez pousou os dedos abaixo da curva de seu seio, a palma da mão se fazendo sentir morna e firme através do tecido leve do vestido que ela usava. — Acho que você só sofreu algumas contusões — disse ele. Teve muita sorte em escapar praticamente ilesa. As batidas do coração dela se aceleraram. Olhou então para Nícolas, cuja expressão a perturbou ainda mais. — Posso me levantar agora? Nícolas ajudou-a e continuou a ampará-la, mesmo depois de ela estar em pé. Betam sentiu as pernas trêmulas e segurou-se nele sem hesitar, esquecendo completamente a presença de Theo. Até aquele momento a raiva de Nícolas estava confinada no brilho de seus olhos, mas Betam deduziu que, tão logo ele tivesse a certeza da recuperação dela, daria vazão à raiva. Ainda não havia falado nada sobre Taquís, mas Betam sabia que isso logo ia acontecer. Querendo adiar ao máximo o confronto, resolveu prolongar a recuperação. Continuou apoiada nele e recostou a cabeça em seu tórax. — Você consegue ficar em pé sozinha? — Sim, acho que sim. Betam tentou e percebeu que estava mais firme do que supunha. — Estou muito bem, Nícolas. — Há quanto tempo você está aqui? Perguntou Theo a Nícolas num tom de voz irritado. — Era você o homem misterioso que Betam já tinha visto no topo da colina antes? — Não, claro que não era Nícolas. Interrompeu Betam. Notei uma pessoa parada aqui antes de almoçarmos e pensei tê-la reconhecido. Pensei que pudesse ser o mesmo homem que eu vi no cais, no dia em que chegamos. — E era ele? — Não, quero dizer, não estou bem certa. Ele me pareceu familiar, como da última vez em que o vi, mas não o conheço, tenho certeza de que não. riu, nervosa. Queria mudar de assunto, mesmo que isso deixasse Nícolas com raiva deles. Quando ouvi alguém atrás de mim agora há pouco, pensei que fosse Theo, mas eu não sabia que ele ia me seguir. Virei muito depressa e perdi o equilíbrio. — Theo não estava com você? — Perguntou Nícolas, com surpresa no olhar. — Não. Ela olhou para Theo e, de propósito, não contou a Nícolas que deixará seu irmão mal-humorado porque tinha resolvido não ficar ao lado dele, correndo o risco de sucumbir a seu charme inegável. — Eu queria vir ao topo da colina e Theo não, por isso vim sozinha. — Devia ter calculado que ele ia me seguir. — É, você devia ter calculado, repetiu Nícolas. — E você sabia que não era Taquiz quem estava atrás de você, claro. Era mais do que evidente que ele sabia exatamente onde Taquiz estava e por que não viera com eles. Instintivamente, Betergueu o queixo e fitou-o com um brilho de desafio nos olhos. — Você sabe que ele não está aqui, Nícolas, senão você não teria vindo. — Não banque a esperta comigo, Betan. Disse ele com raiva contida. Entretanto, não era por medo dele que Betan tremia, era uma estranha reação que nem ela mesma conseguia explicar. Eu passei na casa de Heracles para vê-lo e Sophie me disse que ele havia levado os garotos para assistir a uma partida de futebol. Infelizmente para você, Sophie não sabe mentir e contou-me que Taquiz fora com eles. — Então você veio correndo atrás de nós, temendo o pior. Disse Tel impetuosamente, Nícolas fitou. — Como era de se esperar? Retrucou ele. — Ó, não preciso que me digam de quem foi a ideia de deixar Taquiz com Heracles, Tel, mas não tenho nenhuma dúvida de que Betan concordou com os seus planos. — Não é mesmo, Betan? — Não, ela não aceitou. Tel negou com firmeza. Se quer saber, Betan tentou dissuadir-me da ideia de deixar Taquiz, dizendo que você ficaria furioso. Seus olhos brilhavam maliciosamente quando encarou o irmão. — Ela parece ter medo de você, por alguma razão que, sem dúvida, você conhece melhor do que eu. — Você não precisa me defender, Tel, disse Betan. Nícolas está sempre pronto a pensar o pior de mim. Entretanto, eu ainda acho que ele não tem o direito de... — Eu tenho todo o direito de ficar furioso quando vocês desfazem algo que combinamos para sua própria proteção, disse-lhe Nícolas asperamente. — Eu não preciso ser protegida, Nícolas, já lhe disse isso. — Muita liberdade, pouca orientação, nenhuma experiência com os homens. — Ora, eu tenho razão para estar furioso. — E você, meu irmão, depois de dois dias já está tentando seduzir a sua prima? — Oh, não, Nico! Betan tocou-lhe o braço para que ele lhe desse atenção novamente, mas, quando viu sua expressão, recuou rapidamente. — Tel me trouxe para ver a velha cidade porque eu pedi, só isso. — Meu Deus! — Como pode ser tão inocente? Betan olhou para Tel e compreendeu que Nícolas estava certo. Tel tinha outras intenções e ela sabia disso quando o acompanhou. Só não havia protestado com mais vigor quando ele deixar ataques com Heracles por temer que Tel a considerasse muito inexperiente e ingênua para sair sozinha com ele. — Eu já tenho idade suficiente para cuidar de mim mesma. — Felizmente para você, eu não concordo com isso, replicou Nícolas. — E se você já viu tudo o que desejava, vou levá-la de volta. Automaticamente ela olhou para Tel e Nícolas percebeu. — Tel tem que pegar taquiz quando ele voltar do jogo de futebol, disse, olhando para o relógio de pulso. — Se você for agora, Tel, deve chegar a tempo de encontrá-los na saída. — Não vejo a diferença em Betan estar sozinha com você ou comigo, disse Tel com raiva. — Se você... — Eu estou no exercício de minha função de tutor, interrompeu o Nícolas. — Além do mais, Betan não precisa temer qualquer assédio de minha parte. — Entendo. — Tel disse os olhos brilhando maliciosamente. — E Betan sabe que você não é um modelo de virtude que aparenta ser? Ela sabe da sua predileção por mulheres bonitas ou você omitiu esse ponto? — Claro que você prefere mulheres mais sofisticadas, não é? — Talvez ela esteja realmente em segurança com você, afinal de contas. — Se você for embora agora, ainda conseguirá pegá-los na saída, disse Nícolas incisivamente. Tel hesitou, olhando para Betan como se esperasse que ela o apoiasse, depois sacudiu os ombros e afastou-se. Desceu a ladeira em direção ao local onde o carro estava estacionado, deixando-a a sós com Nícolas, cuja raiva era mais do que evidente. Betan ficou calada, sem se mexer, esperando para ver o que ele faria. Nícolas ficou olhando Tel até ele desaparecer, depois virou-se bruscamente e surpreendeu Betan confitando. Ela enrubeceu e desviou o olhar, mas não esperava que ele lhe segurasse o queixo, obrigando-a a levantar o rosto. — Está chocada? Perguntou gentilmente. Betan ficou, ao mesmo tempo, surpresa e comovida. — Chocada com o que Tel disse a meu respeito? Betan desejava tirar a mão de Nícolas de seu queixo, mas não era tão fácil quanto imaginara. — Mantendo os olhos baixos, respondeu com sinceridade. — Acho que sim. — Mas não deveria estar, acrescentou rapidamente, antes que ele concluísse que ela era definitivamente ingênua. Afinal de contas, você é um homem. Não havia ninguém por perto e Nícolas começou a acariciar-lhe suavemente o rosto. Betan se sentia cada vez mais excitada. — Eu sou um homem e, por causa disso, vou levá-la diretamente para casa, como disse até o que faria. Não quero dar a ele nem a ninguém a mínima razão para duvidar de minha competência como seu tutor. — Vamos! — Nícolas! — Sem discussão, por favor, Betan! Ele tomou-lhe o braço para ajudá-la a descer a ladeira. — Você está em condições de descer sozinha? — Ressentida pela determinação dele em bancar o severo, Betan encarou-o com os olhos cheios de desafio. — E se eu não estiver? Nícolas não disse nada, apenas parou e observou-a por um momento. Então, subitamente, ele se inclinou e tomou-a nos braços. — Nico! Betan segurou-se nele, passando um braço em volta de seu pescoço enquanto ele descia a ladeira. Quando chegaram ao local em que o carro estava estacionado, Nícolas colocou-a no chão para abrir a porta. Ao retirar o braço da cintura dela, roçou a mão levemente na curva de seu seio. — Entre! Disse ele e fechou a porta quando ela o atendeu. — E nunca faça esse tipo de brincadeira com o Theo, ou eu farei questão de lhe dar uma lição pessoalmente. — Você me entendeu bem, garota? — Entendi. Betan esperou-o dar a volta no carro e sentar-se ao lado dele, sem saber que emoções eram aquelas que se debatiam em seu íntimo. Olhou para o perfil de Nícolas e tentou se acalmar. Quando ele ligou o carro, recuperou a coragem e perguntou, não compreendo por que você condena Theo por se comportar como você mesmo se comporta. — Ele não se comporta como eu, respondeu calma, mas firmemente. — Theo não teria resistido à tentação de estar a sós com você lá em cima, Betan, está é a diferença. Ela protestou, mas, ao perceber que Nícolas a provocar intencionalmente, baixou os olhos e calou-se. — Estou feliz por você estar começando a compreender melhor as coisas. — Mas tenha cuidado sempre, garota. Ele estendeu o braço e apertou-lhe a mão, fazendo com que ela se sentisse ainda mais excitada. — Vou levá-la para casa. De repente, Betan sentiu-se muito vulnerável e, como sempre nessas circunstâncias, pensou em Apolidus como sendo o seu paraíso, mesmo o Papa não estando mais lá. Decididamente, Nícolas não lhe inspirava a mesma sensação de paz. — Eu creiou que se transforma muito. — Estou forte, Murat? — — Abertura